Salve, galera! Beleza! Voltamos com o detonado! Eu ia falar que não tem gold! Clock Tower 3! Clock Tower 3! Acabamos de ganhar o nosso perseguidor! Foi até fácil, galera! Confesso a vocês! Vamos seguindo com o jogo! Galera, não esqueça de deixar o like! Opa! Tenho chance de salvar! Vou salvar! Não sou bobo, né mano? A gente tá vendo que o jogo aqui era um pouco punitivo! Então, se tivermos chance de salvar, vamos salvar! Com certeza! Assim vamos! Certo! Salvou o boneco! Então sai daí! O cenário lá pra trás tá tudo fechado, galera! Então, só tem um local pra ir! Que é o... O lugar que tá tocando esse barulho infernal! Que fica enchendo o saco aí! Esse barulho de piano, né mano! Bonequinha daquela travadinha de levels! Só pra atrapalhar aí! Vamos ver o que vai rolar agora! E o piano tocando sozinho! E o piano tocando sozinho! Lembrando a vocês, galera! Estou jogando direto no PS2! Por isso que o... Você pode dizer, pô! Se usa um emulador que dá pra botar em 4K! Não, galera! Eu prefiro jogar no videogame! Beleza? Então... A qualidade máxima que o videogame pode me apresentar é essa aí! Então, a deleito de vocês! Saiu o relógio do pai dessa menina! A única coisa que... Que isso fosse como se fosse um objeto que tem ligação com o fantasma, né! Só achei estranho a mulher poder tocar no fantasma! Mas tudo bem! Trouxe o objeto! É que já expliquei no primeiro vídeo, né galera! O que prende aí a parte... Quem assistiu o filme gosto tá ligado do que eu tô falando! Ela continua tocando lá! A musiquinha! Porra! Porra! Daddy! Papai! Olha lá, mano! Escada de gelo! Ou de plasma! Agora não sei, galera! Não sei! Não entendo muito o que contar! Nos reunimos novamente! Obrigado, Alyssa! Obrigado! 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 Com certeza! Obrigado! Obrigada! Obrigada! Bom dia! Bem por favor! Ué? A boneca caiu ali de cabeça ali. Ah, tudo não passou de um sonho. Para de olhar a calcinha da garota, rapaziada. Beleza? Tô ligado que vocês estão tentando olhar. Estava sonhando. Guardar o jogo. Lógico, lógico que sim. Sempre é bom evoluir, né, cara? A evolução nesse tipo de jogo aí é bem lenta. Então, sempre que possível. Vamos dar aquela salvadinha de leve, beleza? Tá lá. O que é isso? Cortina. Será que é aquele cara perseguindo no trás da cortina? O que é esse maluco? Caraca, o moleque tá subindo a união nela. Safado, mano. Deixa o pai pegar. Porra? Nossa, que dublagem ruim, mano. Três anos? O que você acha que você está fazendo em entrar em uma casa de uma dama por uma janela? Você não pode entrar em um quarto de uma dama pela janela. Nossa, a dublagem tá parecendo um cara de quarenta anos, mano. Não é? Podia ter uma parte da criança aí, né, mano? Nossa, tá baixo o áudio, mano? Você também parece ter crescido. Ah, vamos. A gente tá decidindo aqui. Espere um minuto. Mano, namorazinha, vou falar pra ti. Mano, a dublagem do boneco do cara tá horrorosa, mano. Não sei sacanagem nenhuma. Tá horrorosa a dublagem do cara, mano. Eita porra. Filha da puta! Maluco! Fica só. Meu irmão. Nossa, cagaram. Cagaram tudo. Ai! Viado me assustou. Sai, capeta! Nossa. É, tá fechado? Nossa. Como se fosse um sonho, né? Ah! Trancado. Quando tem aqueles fantasmas ali, galera, a gente tem que procurar um objeto pra levar pra ele. Não adianta ficar tentando entrar ali, tá ligado? Tentar ali e resolver. Não tem nada pra resolver ali, mano. Geralmente... Opa, tinta. Deve ser esse bagulho aqui. Não, não é não. Vai, mulher. Ajuda aí. Isso. Nossa, cara. Muda de câmera a posição. E Opposition Livro do Antes Livro de Antes Os Antes Os Antes devem ser os Antigos Os Antigos existem desde o Reino Humano Desde o Reino Humano Desde o Tempo dos Humanos Sabe que os possuídos Deve ser que possuídos A Humanos Inocentes Em Absoluta Falta de Misericórdia Crueldade Frequentemente levado A possuir Cometer malvados atos Seria atos ruins De assassinato Em caso de execução De assassino O círculo De perversão Ou possuídos Ressuscitando Para congená-la sem Nossa mano O bagulho é É louco mesmo Entidades Brutus Teenage Bells que Estão contra as forças Diferentes É louco Pô Esse moleque está chato Acho que esse moleque está de mal intenção com essa garota Perseguindo ela que nem Cara eu odiei a dublagem desse moleque Eu odiei mesmo Eu vou buscar meu pai Eu vou procurar na minha mãe Caramba velho Tipo assim Eu podia Trocar de roupa Eu achei maneiro Não estou falando de ficar pelada não Estou falando de ficar pelada não Estou falando de trocar de roupa É trocar a roupa do personagem Eu não gosto de ficar jogando muito tempo com a mesma roupa não Acho maneiro poder trocar Ela não está viajando? Sim Sim A gente está trabalhando com enfermeira Essa aqui A última série É uma série É uma série de meses Então eu vou me ensinar Eu vou me ensinar Você pode me ensinar Você pode me ensinar Sim E uma outra coisa Você parece que você vai ter um dia de hoje Hã? Um dia de hoje Hã? Mano olha o quadro na parede lá Ah que estranho Parece que o cara É o presidente É o presidente É o presidente Que nada A hora é visitar Claro que sim companheira Maluco beleza Que porra é essa aqui mano Guarda Que coisa é essa velho Que coisa é essa É o chave Para a queda Para a queda Ah, livraria... Não é... É uma biblioteca né Caraca, eu não tinha visto isso não hein Ué? Estranho A cabeça de um Umas máscaras aqui Hum Será? Eu vi um filme que O cara tinha essas máscaras pra fazer o mal É o mal É o mal Eu vou lembrar o lugar que a gente estava trancado Mano, olha o efeito de luz Olha isso Em cima da porta Bem bacana, gostei Não posso sair Caramba Nossa, deu uma bugada no personagem É o fantasma O que é isso? Nada em... Não sei o que Ah, tá Será que agora esses objetos tem ligação com aquele fantasma lá? Improvável, mas vamos dar uma olhada lá Filha da mãe Me assustou de novo Esqueci que era aqui Nossa Aqui é o quarto da garota, né? Que merda de quadro Qual a... Ah No relógio Que doideira, hein? Ah lá, deu a dica do relógio Aqui, ó Ih, cara Ih, cara Acertar a hora Reestabeleci Que estranho, mano E aí E aí E aí Tchau. Sai mulher, manda isso aí porra. Ai caralho. É, o Hash 1. O Hash 1. O Hash 1. O que é isso? O que é isso? O cadáver aqui. Habitado a tantos lugares. Um inquilinos. Deve ser um. Um dos inquilinos né. Que. Não entendi aquela parte ali. Água sagrada né. Depois libera o corpo dele. Como não tá pedindo objeto nenhum. Pedra do selo. Entendi essa pedra do selo aí. Mano, os caras cagaram limparam na cortina velho. Cê é louco. Boa, fantasma agora. Fantasma agora parece que foi pra... Outra dimensão. Outra dimensão. Tentar descobrir esse bagulho do relógio aqui. Isso é uma dica. Ilustrativo. Ah, ali a hora ali. Como é que tá? Tá pra cima. Tá pra cima. Agora qual o ponteiro que é maior ou menor ali né. Tem um que tá pra cima ou pra esquerda. Tá marcando mais ou menos ali. Meio dia e... 5, 10, 15. 20, 20 né. Meia... É... É isso. Um pra cima e pro lado. Vamos ver se eu consigo colocar igual. Ah, tá. Entendi, pô. Só que os ponteiros são iguais né mano. Tem que colocar um pra cima. Pela foto lá. Engraçado que é diferente os ponteiros aqui né mano. Ah, não. Não. Não, olha assim. Vai ter que ser dois aqui. Mais um. Fácil voltar uma vez. Um não. Mais um. Eu já sei qual é a posição. Agora fazer ele ficar na posição é que é uma bosta. Era pra ser assim. Aê porra. Acertamos. Valeu. É, mano. Tem coisa que é óbvia, cara. Caralho. Isserius? 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 Caralho. Aqui. É só olhar aqui a foto ó. A foto tá um pra cima né. E outro agora tá igual. Só que eu quero salvar o jogo, velho. Antes de ir lá. Mano, eu não vou encarar. Mano, eu não vou encarar. Como eu tô sem inimigo né. Olha o computador, velho. Que maneiro. Como eu tô sem inimigo, eu quero salvar o jogo né. Então o que eu vou fazer? Eu não sei o que vai rolar lá pra frente. Então. Eu vou salvar El Game. El Game. El Game. O jogo. Salvar o jogo que é melhor que eu faço. Pô, Mike. Mas você tá com medo? Não, galera. Também tem que encerrar o capítulo também. Pra não ficar uns capítulos muito longos do Detonado. Certo. Eu acabei optando por fazer capítulos menores. Pra galera que tá assistindo não ficar cansativo. Mano, voltei pro mesmo lugar. Ah, esse quartinho é bonitinho. Ah, não é aqui não. É lá embaixo. Esse quarto que eu vou salvar. Pra não ficar cansativo pra quem assiste. E também não ficar cansativo pra mim que eu tô jogando. Porque tem jogos aí que eu fazia capítulos de uma hora aí. E todo mundo tem tempo pra assistir uma hora seguido. Mas capítulos menores a galera consegue se organizar né. E vou salvando aqui e fechando o capítulo. Beleza, galera? Nos vemos no próximo vídeo. Não se esqueçam. Pô, galera. Cês tão esquecendo de comentar. Eu gosto que vocês comentem. A galera tá dando like. Tá dando tudo certinho. Mas eu gosto que vocês comentam também. Trocar ideia, entendeu? Beleza, galera? Então, nos vemos no próximo vídeo. Valeu. Fui.